E também hoje a presidenta Dilma Rousseff lembrou os 50 anos do golpe militar de 1964. A presidenta destacou que graças ao esforço de todas as lideranças do passado, foi possível vencer os 21 anos de ditadura no Brasil. 50 anos atrás, na noite de hoje, o Brasil deixou de ser um país de instituições ativas, independentes e democráticas. Por 21 anos, mais de duas décadas, nossas instituições, nossa liberdade, nossos sonhos foram calados. Hoje, nós podemos olhar para esse período, olhar justamente do ponto de vista dessa obra específica, mas que mostra toda a capacidade e envolvimento de todas as instituições num clima de democracia. Nós podemos olhar para esse período e aprender com ele, porque nós o ultrapassamos. O esforço de cada um de nós, o esforço de todas as lideranças do passado, daqueles que vivem e daqueles que morreram, fizeram com que nós ultrapassássemos essa época, os 21 anos. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL